E a gente segue por aqui no Jornal da Rede Alesp, o centenário britânico, símbolo da pandemia no Reino Unido, surpreendeu com mais uma atitude de força. A repórter Priscila Silveira está de volta aqui no Jornal da Rede Alesp e conta pra gente essa história do capitão Tom Moore. Oi Priscila, bem-vinda de novo. Oi Julie. Olha, a gente vai falar então um pouquinho desse herói, né? Um herói britânico, mas que traz exemplo pro mundo todo. Olha, eu acho que ninguém consegue esquecer então de Tom Moore que aquele senhor britânico de 100 anos que deu 100 voltas de andador ali no jardim da casa dele pra arrecadar fundos pro sistema público de saúde. Infelizmente, né, a gente tem a notícia então que o capitão Moore, ele foi internado com Covid-19. A família disse que na semana passada ele já tinha sido diagnosticado então com o coronavírus e no domingo ele começou a apresentar um quadro de dificuldade pra respirar, então foi para, foi hospitalizado, né? Ele está no hospital público a quem ajudou e muito, viu? Olha, com a ação que ele fez de caminhar então, né, dar essas voltas ali no jardim, ele fez uma arrecadação. E ele pensava inicialmente de arrecadar ali mil libras pra poder então destinar ao hospital público. Mas essa ação teve um efeito tão grande e essa vaquinha chegou a 33 milhões de libras, né? Então, pôde ajudar ali o sistema público de saúde a atender as pessoas e enfrentar esse momento de pandemia, né? E ele que é considerado um símbolo do combate ao novo coronavírus, foi condecorado pela rainha da Inglaterra, né, pela atitude que teve. E ele disse que essa ação dele foi apenas pra retribuir então o atendimento que ele recebeu do sistema público de saúde quando ele quebrou o quadril e também quando precisou se tratar de um câncer no cérebro. A família informou então que ele não está na UTI, né, não precisou desse atendimento. E a certeza do atendimento de qualidade que ele tem, né, faz com que tanto ele e a família acreditem que logo, logo ele estará recuperado e em casa, né? Essa é a expectativa da família e eu acho que de todos nós, né, de termos esse herói, né, herói principalmente pra aquele país, mas eu acho que simboliza os heróis que nós temos também aqui no nosso país, tantas pessoas aí com mais de 100 anos, né? Eu tenho ficado admirada de quantas pessoas nós temos no nosso país com mais de 100 anos, pessoas que realmente deram a parte da sua vida, parte do seu corpo, a sua segurança, a sua família, pra cuidar do benefício da segurança, né, de todos nós. Bom, e olha, já tem dois meses então que o Reino Unido está vacinando os idosos. Ao todo, 9 milhões de pessoas, referente ali 14% da população, já ganharam pelo menos a primeira dose. A imprensa britânica diz que o capitão Tom ainda não tinha recebido a vacina porque vinha tratando de uma pneumonia, né? Então, ele precisava primeiro tratar dessa situação, desse quadro, pra depois receber o imunizante. Vamos todos então ficar na torcida pra que ele se recupere logo. Não só ele, mas todas as pessoas que nós sabemos que nesse momento enfrentam situações tão difíceis por conta dessa contaminação. É isso, Júlia. Priscila, é bem interessante essa história que você nos contou, trouxe, né, esse herói. E até o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, ele tuitou sobre o capitão e disse assim, abre aspas, Priscila, essa questão de você ter uma referência, né? Você, olha, uma pessoa que passou por tanta coisa na vida já, com mais de 100 anos, ter essa demonstração, né, de afeto pelo outro também é muito importante nesse momento que a gente vive de pandemia, né? Ainda mais. É verdade. Você viu que todo esse esforço que ele teve, né, foram 100 voltas ali no jardim, com andador, com dificuldade, e ele deu uma volta representando a cada ano de idade que ele tem. Então, agradecimento pela vida e o dinheiro destinado ali para o sistema público de saúde é um sinal de gratidão. Ou seja, todas as vezes que ele precisou, ele teve um atendimento público de saúde de qualidade, né? Então, ele reconheceu isso, devolveu isso para o sistema, para poder ajudar várias outras pessoas. E, como você disse, né, é um exemplo, né? É um exemplo como cidadão que lutou pelo seu país, que exerceu ali a cidadania, e depois, agora já, com seus 100 anos, dando mais uma lição para a humanidade. É isso mesmo, Priscila. Falando ainda sobre essa questão, você falou já do início da vacinação no Reino Unido. Olha, eu sempre tenho aqui no meu celular, Tayana, a colinha do vacinômetro. Você sabe o que é, né, Priscila? Do governo do estado de São Paulo. Pois é, e eu gosto de atualizar quem está ouvindo, vendo a gente, porque a gente esperou tanto, não é esse momento da vacinação, que a gente quer entender como é que está funcionando aqui no estado de São Paulo. Ó, a atualização foi às 11h40, 472.712 pessoas vacinadas já no estado de São Paulo. E temos uma novidade no vacinômetro. É legal porque é uma questão de transparência do governo do estado de São Paulo, também, de mostrar como está sendo a vacinação por aqui. Você pode acompanhar a vacinação por município. Importante essa transparência, né, Priscila, para o estado de São Paulo e para a população? É verdade, é muito importante. Inclusive, né, nós vimos nos últimos tempos, principalmente ali em Manaus, a questão de uma vacinação que fugiu do controle, né? Tanto que pessoas que não fazem parte do grupo de risco, não são pessoas da área da saúde, acabaram sendo vacinadas porque tem ali contatos, né? Enfim, e é bacana quando a gente tem essa transparência aqui no estado de São Paulo, de poder saber, porque cada pessoa vacinada, ela recebe, né, um cartão que comprova a vacinação dela e comprova também quem ela é. Então, eu acho que isso é essencial e é uma ótima notícia, né? Como você disse, Júlia, a gente ficou aí esperando dias, dias não, meses, esperando dar essa ótima notícia para a população, para poder divulgar essa notícia. Nós contamos aí os segundos e realmente é muito feliz, assim, é muito importante. Cada vez que a gente vê que novos insumos são liberados, novas vacinas vão ser disponíveis. Mas, né, esse final de semana, estava conversando com o meu pai, tem 77 anos, né, faz esse ano, e ele falou, ó, não vejo a hora de sair a vacina, estou aqui esperando na fila. Então, há uma expectativa muito, muito grande, né? E os nossos idosos, com certeza, querem voltar às atividades e, né, sair, ou ir à igreja, ir ao clube, fazer uma atividade física, caminhar com os amigos, voltar a ter uma qualidade de vida na terceira idade. E essa vacina vai trazer, então, esse alento para todos nós de uma vida não normal ainda, porque usaremos máscara por um bom tempo, mas, pelo menos, nós estaremos um pouco mais tranquilos, né, de chegar perto de outra pessoa, de estar próximo aos idosos, que é um risco muito grande que a gente evita já há quase um ano, né? E você está falando, né, Priscila, referente aí à vacinação dos idosos, à expectativa, e eu falo mais, as crianças também estão com a expectativa. Quando você era criança, Júlia, você também corria de uma vacina? Corria de uma vacina. Pois é. Mas as crianças, hoje em dia, elas estão loucas pela marquinha da coragem, né? Pelo menos é assim que eu escuto as crianças falarem, já que voltou às aulas. Eu escutei ontem, na saída da escola das minhas filhas, essa história de as crianças não veem a hora da marquinha da coragem para poder abraçar os amiguinhos, abraçar os professores, né? Então, são notícias aí que deixam a gente contente, né? É verdade, né, meninas? E, como você mesma disse, né, quando nós éramos pequenas, eu não sei, Thayana, a Thayana é mais novinha, não sei se ela pegou essa fase. A Júlia também é novinha, mas talvez ela tenha apego. Que tinha o revolvinho na escola, que a gente tomava vacina na escola mesmo. Era uma fila imensa. Não sei se vocês passaram por essa experiência. E tinha um revolvinho que dava vacina. Então, você só chegava com o braço e tomava aquele susto. Hoje tem toda, né, é diferente, o sistema diferenciado. E as crianças estão ansiosas, né, porque elas sabem que depende dessa vacina para estar perto do outro, né? A gente já está distante do outro há muito tempo, né? Da nossa família, dos nossos amigos. E eles têm os professores ali como uma segunda família. Então, tem aquela vontade de voltar para a escola, mas tem a vontade de abraçar o professor, beijar, como eles sempre faziam. E seja rápido. Tomara que até o meio do ano aí, todos nós tenhamos o acesso, né, a essa vacina e possamos voltar às nossas atividades. É verdade, Priscila. Obrigada aí mais uma vez pelas informações que você trouxe aqui para a gente hoje. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Muito bem informada sempre a nossa repórter Priscila Silvério. Priscila Silvério, você falou, né, ontem as suas filhas saindo, né, da escola. Estamos nesse processo, né, voltaram as aulas. No seu caso, as suas meninas estão presencial. No meu caso ainda, a escola do meu filho optou por começar de forma online, mas ele também já está assim, o meu filho, que quer reencontrar os amigos. Já não aguenta mais ficar em casa. E eles não querem só reencontrar, eles querem o abraço. Por isso que a gente fala da ansiedade deles também pela vacina, né? É isso mesmo.